Renascer Desindicar está chegando ao Magic The Gathering Arena e atendendo a pedidos estarei trazendo nas próximas semanas alguns guias aí pra ajudar vocês a jogar o draft dessa nova coleção. Eu sou uma pessoa que gosta muito de draft, aqui no canal já tem alguns vídeos né, se você não manja muito aí do draft ainda, quiser aprender o básico, entender como que funciona esse formato diferente aí de Magic, tem um guia basicão aqui pra você entender legal, eu vou deixar no card e também o link da descrição. Depois desse guia, se você quiser descobrir qual o draft é mais voltado pra você, afinal no Magic Arena hoje existem vários tipos de drafts diferentes, também já fiz um vídeo sobre isso, explicando quais são os melhores, quais diferenças entre eles, quais são voltados pra quais tipos de jogador, também vou deixar esse vídeo aí num card e na descrição também. Lembrando que draft ele é um formato bem complexo e que necessita que você estude, que você aprenda diversas interações, diversas coisas pra você se tornar um bom jogador de draft, então eu irei fazer alguns vídeos, esse aqui é o primeiro, nesse aqui nós vamos tratar sobre os arquétipos básicos da coleção. O que são arquétipos? Basicamente quando você mistura as cores e essas cores trazem algumas sinergias e mecânicas específicas que juntas vão te trazer aí alguma vantagem dentro do jogo, então eu vou explicar quais são os 10 arquétipos básicos. E falando em mecânicas, nesse vídeo eu não vou explicar sobre mecânicas, eu só fiz vídeo aqui no canal falando sobre as mecânicas, também tem vídeo oficial no canal da Wizards, tem vários outros vídeos aí no YouTube, então se você não tá familiarizado, familiarizada com as mecânicas dessa nova coleção, Então também é bom você correr atrás e entender como que funcionam, beleza? A minha primeira dica para você sacar quais são os arquétipos da coleção é que você dê uma olhadinha nas cartas multicoloridas da coleção, ou seja, sabe aquelas cartas que tem mais de uma cor, sabe? Ela é verde e branca, ela é vermelha e azul, ela é preta e verde, essas cores normalmente, essas cartas que tem mais de uma cor, elas normalmente nos dão, Um toque, um indício de qual que é o arquétipo, justamente porque elas carregam junto com elas algumas habilidades, algumas sinergias que vão ali dar a dica de qual é a boa, quais são as cores boas para você misturar E quais são as habilidades boas que tem dentro dessas cores, beleza? Só uma coisinha, esse é só o primeiro vídeo de uma série de vídeos, então no próximo vídeo eu pretendo trazer aí um guia bem legal sobre as principais cartas coringas dessa coleção, ou seja, aquelas cartas que podem jogar em qualquer tipo de arquétipo e também as principais remoções Se você quiser ver esse vídeo, deixa o like aí porque eu só vou soltar esse vídeo depois que esse aqui pegar 100 likes, beleza? Então, vambora aí para o primeiro arquétipo de Renascer Desindicar No primeiro arquétipo de Desindicar eu dei o apelido de azul e branco grupal de voadores Grupo é uma das mecânicas dessa coleção nova e voadores são sempre uma habilidade sempre muito forte nas cartas azuis e brancas em diversas coleções Nessa aqui não é diferente, então vamos ver as principais interações desses cards Como força principal, temos a união das criaturas que formam um grupo, ou seja, clérigos, ladinos, guerreiros e magos Assim, você pode garantir mais vantagens para o seu plano de jogo se você conseguir colocar um tipo de cada uma dessas criaturas em campo de batalha Mas nem sempre conseguiremos as melhores cartas que queremos para o nosso deck, né? No caso desse arquétipo, elas normalmente vão ser raras ou míticas E é sempre bom estar atento às comuns e incomuns Porque essas sim são cartas que podem nos ajudar bastante a fechar um grupo completo A minha grande dica para esse arquétipo é a seguinte Não tente focar tanto em completar o seu grupo, em pegar cards para completar o seu grupo Se você não conseguir pegar os melhores payoffs desse arquétipo nos primeiros piques, nas primeiras cartinhas que você estiver pegando Se você não conseguir isso, eu acho que vale muito mais a pena você focar no deck muito mais para a parte de evasão Ou seja, para as criaturas convoar Que eu acho que você consegue ter um deck muito mais sólido E aí essa parte do grupo acaba sendo um plus no seu deck O próximo arquétipo traz as cores vermelho e branco E elas são guerreiros equipados Normalmente essas duas cores são muito agressivas E como os indicaram a uma coleção muito baseada em tribos Os guerreiros é que comandam esse arquétipo Principalmente porque o melhor payoff desse arquétipo é uma carta incomum A líder de guerra Karganiana Que vai dar mais um mais um para todos os seus guerreiros Porém, esse arquétipo possui um subtema muito forte Que são os equipamentos Normalmente eu não gosto de usar muitos equipamentos no draft Mas aqui, além da vantagem deles entrarem equipados Ainda temos diversas outras sinergias com equipamentos A minha dica para esse arquétipo é Se você não tiver conseguido pegar a líder de guerra Pelo menos uma ou duas no deck No começo do primeiro, segundo booster Não se preocupe tanto em só colocar guerreiros nesse deck Você pode colocar outras criaturas que não sejam guerreiros Mas se preocupe mais com a curva de mana Por quê? Porque esse deck tem que ser um deck agressivo Você tem que ganhar os seus oponentes nos primeiros turnos Então se preocupe em ter cartas no curva 1, curva 2, curva 3 E quando chegar no turno 4 Você já está com o seu oponente com metade da vida E outra coisa importante Esse é um deck muito agressivo Então não se preocupe em colocar os 17 terrenos padrões de limitado Você pode de repente pensar em botar 16 ou até mesmo 15 Dependendo do quão baixa for a sua curva de mana E o quão agressivo for o seu deck Próximo arquétipo é o branco e preto Clérigos que ganham vida Essa combinação é minha favorita em draft E normalmente quando você junta essas duas cores nesse formato limitado Normalmente você tem um deck muito forte A 15 indicar não é diferente Aqui temos uma mistura de deck tribal de Clérigos com o subtema de ganhar vida E o que faz esse arquétipo ser forte na minha opinião É que existem payoffs em abundância Tanto nas raridades de rara e mítica Quanto nas comuns e incomuns Além disso Esse arquétipo tem cards que normalmente são fortes por si só Possuindo habilidades que causam impacto Tanto quanto entram em jogo Quanto ao longo da partida E por fim Você pode tirar a vida do seu oponente Ao mesmo tempo que você ganha vida Ou mesmo finalizar o jogo com um único ataque A minha dica para esse arquétipo é Não se afobe no jogo Não tente acelerar demais o jogo Ou fazer trocas desfavoráveis para você Normalmente esse arquétipo Essa mistura de cores preto e branco Você vai ter muitas cartas boas Para remover ameaças do seu oponente Então o que você pode fazer é Desenvolver o seu jogo Tendo sempre mais vantagem do seu oponente Tentar sempre ter mais cartas na mão Tentar sempre tirar vantagem de cartas Destruindo duas cartas Ou tirando dois recursos do seu oponente Com apenas um recurso seu E aí ao longo do jogo Você vai se colocar sempre na frente E finalizar o jogo no melhor momento No arquétipo das cores branca e verde Nós temos aí a mecânica de aterragem muito forte Se você é igual a mim Que costuma comprar muito terreno no jogo Você provavelmente vai gostar muito dessa mecânica Brincadeiras à parte Aqui essa mecânica é muito forte É uma mecânica que volta aí ao Magic Justamente nessa coleção que é a Zendkar Que é a coleção que é a casa dessa mecânica E a gente vai ter muita vantagem Porque os seus terrenos Além de te darem o recurso da mana Que é o recurso mais importante do jogo Para você castar suas criaturas e suas mágicas Ele também vai te dar alguma vantagem de desencadeamento de habilidades Das permanentes que você possui Então a probabilidade de você utilizar melhor As suas manas, os seus terrenos Aqui é muito grande Infelizmente os melhores payoffs desse arquétipo São raros ou míticos Mas são aquele tipo de card Que se você abre no primeiro booster Com certeza você vai forçar esse arquétipo Por conta do nível de poder desses cards Porém o pasta raiz é uma criatura incomum Que consegue potencializar absurdamente esse deck Com as suas habilidades Além de ser por si só uma criatura fantástica E criaturas fantásticas é o que não faltam nesse arquétipo Esse arquétipo é muito interessante Pois você pode montar um deck curvado E tentar ganhar do seu oponente com interações muito fortes No começo do jogo Ou então montar uma board poderosa E ir ganhando vantagem para destruir no late game Com monstros enormes A minha dica aqui para esse arquétipo é a seguinte Nesse deck você normalmente pode colocar Mais de 17 terrenos Que é o padrão Principalmente se o seu plano de jogo For um plano de jogo um pouco a longo prazo Com criaturas mais poderosas Fazendo efeitos maiores para o fim do jogo Então talvez você pode botar um pouco mais de terrenos Talvez 18, 19 terrenos E principalmente por causa das habilidades de aterragem Outra coisa importante Os novos tipos de cartas As dupla face modais São muito mais interessantes ainda Aqui nesse tipo de arquétipo também Primeiro pela mecânica de aterragem Ou de te dar uma vantagem De você ter uma carta a mais no fim do jogo Ou então pelas outras sinergias De conseguir devolver terreno para sua mão Mas eu falarei um pouco melhor Sobre essas cartas modais Em um vídeo no futuro Mas para isso não esqueça Esse vídeo aqui tem que bater 100 likes Beleza? E vamos para o próximo arquétipo Que na minha opinião É um dos mais divertidos dessa coleção Que é o azul e preto Ladinos que milam O que é milar? Milar basicamente é você pegar a carta Do topo do grimório do seu oponente E colocar no cemitério A gente também chama isso de tombar Mas a Wizard criou uma nova palavra-chave Em português que se chama triturar Nesse arquétipo aqui Você vai ter uma base muito forte De cartas que tombam cartas Do deck do seu oponente Mas também muito baseado no tribal Que são os ladinos Então você vai ter aí Duas potências muito fortes Num deck só Os melhores payoffs desse arquétipo São raros Mas não se engane Você conseguiria montar um deck consistente Mesmo não abrindo Uma dessas bombas O deck de ladinos Tem uma sinergia Muito forte Com a habilidade de milar Então garanta que você possa Derrubar alguns cards No cemitério do oponente Assim as suas criaturas Podem crescer E se tornarem mais difíceis De bloquear Além de você ganhar vantagens Em outras mágicas Se precisar de uma forcinha Existem alguns cards Que não são ladinos Mas que cumprem bem Esse objetivo O deck de ladinos Pode ser um deck bem curvado Com criaturas cheias De habilidades e energias Com certeza Serão uma dor de cabeça Para seus oponentes Fora que você ainda Terá acesso a remoções E truques de combate Muito bons Por conta das cores A minha maior dica Para esse arquétipo é Não se preocupe Em apenas ganhar Do seu oponente Milando o deck todo dele Ou seja Dando deck over Fazendo com que ele não tenha Mais cartas no deck E aí se ele for comprar E não tiver mais cartas Ele perde o jogo Você não precisa se focar Completamente nisso Por quê? Porque essa mecânica de milar No selado No limitado Ela já é forte demais Por si só Porque se você conseguir Derrubar um terço Ou metade do deck Do seu oponente Você já vai estar negando Muito recurso a ele Lembra que você pode De repente Tombar uma bomba Tombar alguma carta Que dê a condição de vitória Para ele Tombar remoções Então não precisa focar Em ganhar nisso Você pode ter uma mistura De um deck Bastante consistente Com criaturas poderosas Como a gente já mostrou E também Que milam o seu oponente Algumas partidas Você vai acabar Milando tanto Que vai ganhar o seu oponente Que vai ficar sem deck Outras você vai acabar ganhando Só batendo nele mesmo Com os seus ladinos E ele não conseguindo Responder as suas ameaças Porque todas as respostas dele Vão estar caindo No cemitério O próximo arquétipo aí Também tem azul Mas dessa vez Combinando com vermelho E são os Magos Magias Por que Magos Magias? Essa combinação de cor Na minha opinião Para o draft É uma das mais difíceis De se montar E nesse caso aqui Não é muito diferente Também tem uma questão Muito forte no tribal Por isso que o nome é Magos Ou seja Tem muitos Magos Nessa coleção Dentro dessas duas cores Que vão ter habilidades Bem legais E normalmente Você vai querer Ter muitos Feitiços E muitas mágicas Instantâneas Nesse deck Para fazer a sinergia Do deck rodar Na minha opinião Os payoffs Aqui São poucos Mas são muito fortes Pelo menos A grande dificuldade aqui Será encontrar Um bom equilíbrio Entre a quantidade De criaturas E a quantidade De magias Que você deverá Colocar no deck Falando em magias Nessas cores Nós temos Diversas opções Tanto para controlar O jogo do nosso adversário Quanto para acionar As nossas próprias sinergias Minha dica Para esse arquétipo É bem básica Se você não for Um jogador experiente Eu tentaria Evitar draftar Esse arquétipo Por que? Porque novamente É um arquétipo Muito difícil De se draftar Você precisa Ter experiência O ideal É que você Assista alguns vídeos De draft Jogue bastante draft Na arena Veja alguns decks Às vezes você vai pegar Alguém jogando De vermelho E azul E aí você vai ver Um pouco melhor o deck Como é que ele interage Quais são as boas cartas Quais são cartas Que não são tão boas E assim Depois que você tiver Um pouco mais de experiência Aí acho que vale a pena Arriscar Montar um deck E nesse caminho Mas a princípio Se eu fosse um jogador Inexperiente Eu mesmo como um jogador Que tem um pouco De experiência de draft Eu sempre evito Jogar nesse arquétipo O próximo arquétipo É o azul E o verde Ramp Reforçado Nesse arquétipo aqui Ele é um dos poucos Que você não vai se importar Com a questão tribal Né? Você não vai se importar Com o tipo de criatura Aqui o que você quer É rampar Ou seja Acelerar A sua mana O mais rápido possível Pra poder jogar Cartas poderosíssimas Pesadas De custo de mana Elevado Logo no começo do jogo Ou pelo menos Um pouco antes Do que seu oponente Infelizmente Os melhores Payoffs Desse arquétipo São raros Mas Eles são Verdadeiras bombas Se vocês Abrirem Uma dessas cartas No primeiro booster Não pode deixar passar Porém Esse arquétipo Possui um kit de ramp Comum em comum Tão vasto Que permite Que possamos jogar Com deck bom O bastante Mesmo sem Os nossos melhores Payoffs Essa aceleração De mana Nos possibilitará Conjurar Mágicas reforçadas Bem cedo No jogo Fora que Existem outros cards Que nos possibilitam Tirar ainda mais Vantagens Das nossas mágicas Mágicas reforçadas A minha dica Para esse arquétipo É Não se force A conjurar Todas as mágicas Com habilidade De reforçar Principalmente Se você estiver Jogando contra uma pessoa Que esteja com deck Agressivo Com deck rápido Então Normalmente Algumas das nossas Mágicas com reforçar A gente vai ter que jogar Elas sem o reforçar No começo do jogo Talvez Para segurar um pouco mais Porém Se o seu oponente Estiver um pouco lento E não fizer nada Nos dois Três primeiros turnos Você não precisa Ficar desesperado Ou desesperada Para sair jogando As suas mágicas A não ser que você Realmente precise Então Guarde um pouquinho Ali para o mid Late game Aquelas cartinhas Com reforçar Que pode te dar Uma vantagem a mais Se você castar Com essa habilidade E lembrando Esse aqui Também é um arquétipo Que você pode utilizar De mais de 17 terrenos Porque você vai utilizar Bastante terrenos Fora que você vai buscar Esses terrenos no deck E também Utilize Dos terrenos Dupla face modais Se vocês abrirem Ou se passar Algum desses aí Por você O próximo arquétipo É o vermelho e preto Grupal agro Esse arquétipo É uma combinação De cores Muito explosiva Onde você vai ter Cartas aí Que são muito fortes No começo do jogo Criaturas muito agressivas Você também vai ter acesso A boas remoções E cartas Que dão bastante dano Além do que Se o jogo for Play de game Você ainda tem acesso A muitas bombas Começando pelos payoffs Se você deu a sorte De abrir uns agras Vá fundo Na mecânica de grupo E se possibilite Conjurar esta bomba No turno 4 Porém Mesmo que você Não tenha essa sorte Os outros payoffs Incomuns Ainda são muito bons Fazendo valer a pena Jogar com o arquétipo Normalmente Os decks vermelhos E pretos Tem a curva Bem agressiva Aqui não é diferente Além de pressionar Seus oponentes Desde o primeiro turno Temos diversas opções De criaturas interessantes Que compõem Nosso grupo Ajudando Na sinergia Do deck E Falando em sinergia Você poderá conjurar Mágicas Que te darão Muito valor Ou que possam Destruir ameaças E ainda podem ter Seus custos Diminuídos Se você tiver Um grupo Minha dica Para esse arquétipo É a seguinte Normalmente Como essa combinação De cores É muito explosiva Você não tem que ficar Com muito medo De trocar recursos Com o seu oponente Destruir criaturas Trocar criatura com ele Principalmente Quando isso te coloca Na frente do jogo Só que aqui Nesse arquétipo Como a gente tem Essa sinergia Bem forte com o grupal Talvez seja interessante Para você Nos dois Três primeiros turnos Não oferecer trocas Com o seu oponente Para não perder Suas criaturas E é isso De trazer vantagens De acelerações De sinergias E etc Aí mais cedo No jogo Então de repente No turno 4, 5 Você está botando uma bomba Uma ameaça muito grande Na mesa Entendeu? Próximo arquétipo É o verde E preto Marcadores Uma das combinações Mais poderosas No draft Já que No preto Você tem acesso A algumas das melhores Remoções da coleção E no verde Você tem acesso A algumas das Melhores criaturas Dessa coleção Aqui Temos payoffs Que se você abrir No primeiro pacote Você vai querer Forçar Esse arquétipo E eu não te julgo Porque eu vou fazer o mesmo Além disso O arquétipo Possui um kit De criaturas Bem curvadas De todas as raridades Possíveis Que te permitirão Construir um deck Bastante sólido E com muita sinergia Sem contar Com mágicas Que te dão Ótimos recursos E se encaixam Perfeitamente No arquétipo Esse arquétipo É um dos que Conversa com as Diversas mecânicas Da coleção Tendo sinergia Com habilidades De aterragem Reforçar E também De grupos Minha dica Para esse arquétipo É a seguinte Cara Esse daqui Na minha opinião É um dos melhores Arquétipos Dessa coleção É um dos mais fortes E um dos que mais Vai te recompensar Se você abrir Uma bomba Algum payoff Nessas cores Logo no começo Mas Também é muito bom Porque na minha visão Ele não é um arquétipo Tão difícil De se draftar E também Você pode ficar Aberto Para ele Então Pegando algumas Cartinhas chaves Ali E na espera Até o último booster De tentar Incrementar Cada vez mais Esse arquétipo E agora Chegamos Nosso último Arquétipo Básico Do draft De Zendikar Que é o Vermelho e verde Aterragem Esse aqui Também é Uma das melhores Combinações Assim De arquétipos Para draft Aqui em Zendikar Não é diferente Ele vem trazendo Um kit de cartas Muito poderosas E muito Versáteis Fazendo com o que Que você possa Montar Um deck Simples E bastante Sólido Os principais Cards Playoffs Dessa combinação De cores De Zendikar Trazem a Aterragem Como mecânica Principal Porém Essa combinação De cor Ela é tão Versátil Que você pode Direcionar Seu draft Simplesmente Para os melhores Cards Que você for Encontrando Na sua frente Sejam eles Criaturas Agressivas Criaturas Com marcadores Criaturas gigantes Ou cards Que podem ser Reforçados No late game A minha grande Dica para esse Arquétipo É o seguinte Esse arquétipo É um Dos que você Menos precisa Se preocupar Com sinergia Então se você For um Iniciante Do Magic Talvez esse seja Um arquétipo Voltado para você Aqui você Realmente precisa Se preocupar mais Com as melhores Cartas Das cores E você Vai conseguir Montar um deck Bastante honesto Se você Se preocupar Com o básico Do draft Ou seja Pegar as bombas As remoções E prestar atenção Na curva de mana O legal desse Arquétipo É que ele Compartilha Muitas cartas Com o arquétipo Do verde E branco E se você Tiver uma sorte De conseguir Abrir alguns Corretores De mana Talvez você Possa até Adicionar o branco A esse arquétipo Aqui E jogar com um deck De três cores Mas isso aí É algo Para um outro vídeo Esses aqui São os dez Arquétipos Básicos Da coleção Renascer Em Zendikar Lembre-se Isso aqui É só um guia Básico Para você Compreender melhor Esses arquétipos E poder se preparar Melhor para jogar O draft No Magic The Gathering Arena Lembre-se Que quanto mais Você joga Mais experiência Você ganha Melhor Você vai poder Aproveitar Esse seu conhecimento Sobre os arquétipos E ir transformando Moldando A montagem dos decks Esses arquétipos Para as suas preferências Uma última consideração Mais uma vez Algumas cartas Elas são cartas Coringa Ou seja Elas são tão boas E não tem uma questão De sinergia Muito forte Que elas podem transitar Em diversos arquétipos Diferentes Então obviamente Vai ter uma carta Que é verde Que ela vai ser boa Em todos os arquétipos Que tem verde Uma carta branca Que vai ser boa Em todos os arquétipos Que tem branco Fora isso Algumas cartas São tão boas Que vale a pena A gente fazer Esse splash Que eu falei Para uma terceira cor E outra coisa importante As remoções Eu não coloquei As remoções Nos arquétipos Porque na minha opinião Remoções Elas são cartas Muito boas E não importa O arquétipo Que você esteja jogando Se você abrir Uma remoção Da cor do seu deck Você vai querer pegar ela Eu vou falar sobre isso Num próximo vídeo Fiquem tranquilos Mas só lembrando Apenas Se esse vídeo aqui Chegar a 100 likes Beleza? Uma última informação Para vocês Estarei fazendo Uma maratona de drafts No MTG Arena Ao vivo Todos os dias A partir de quinta-feira Das 10 horas da manhã Às 14 horas da tarde Então Se você quiser Aprender aí Ao vivo Tem algumas dicas a mais E vê a gente Colocando em prática Todo esse guia Que a gente acabou de passar Não deixem de dar um pulinho Lá na Twitch.tv Barra Diário Planina Alta Onde você vai poder Acompanhar Tudo isso Já dê aquele follow lá É de graça Não dói Não machuca E me ajuda muito Se você ficou Com alguma dúvida Se você quer Dar alguma sugestão Para a galera Que está assistindo esse vídeo Deixa aí Nos comentários Esse campo É para vocês É para a gente interagir Para a gente Debater Discutir E melhorar ainda mais O nosso conteúdo E se você chegou até aqui Você ainda não é inscrito No canal Por favor Dê essa moral Se inscreva aí Deixe seu like Compartilhe esse vídeo E nós nos vemos Num próximo vídeo Muito obrigado Por terem vindo até aqui Um grande abraço E valeu Valeu E valeu E valeu